e aí pessoal agora a gente vai fazer a parte 8 do sistema nós vamos fazer o login do usuário ele poder poder criar os postes dele e aí a próxima parte eu vou eu vou entregar para vocês na próxima semana aquele vai poder criar os posts e aí na próxima semana ele vai poder editar os postes apagar comentários apagar postes e a gente vai ter o usuário administrador que vai poder apagar os autores alterar os autores etc para poder criar os postes a gente precisa de formulário né só que para acessar o cara tem que estar logado a primeira coisa que a gente vai fazer é logar o usuário sempre que ele for fazer alguma tarefa que uma pessoa anônima não possa fazer pra isso vou lá no controle e vou dizer que o usuário tem que está autenticado nesse controle no post controle toda vez que a gente digitar posts lá no navegador toda vez a pessoa vai ter que se autenticar exceto no índex e no show ou seja a pessoa vai poder ver a lista de todos os posts e vai poder ver a página de um post com seus comentários mas a parte de criação e edição ela não vai poder ver só se tiver logado então nós vamos criar esse método construct lá no no post controle vamos lá deixa eu já apagar o que é porque eu mudei o nome da pasta config cache então vamos abrir o post controle ele não tem ainda o método index vamos criar aqui o método construct aliás método construct é toda vez que você instancia uma classe cria um objeto da classe ele ele faz o que tiver no construct é o construtor da classe então ele chama esse middleware middleware são são códigos que auxiliam aqui nos controllers que não ficam exatamente nos controles ele tem um middleware de autenticação e esse except é um método que diz que ele vai fazer tudo exceto o que tiver aqui nesse array poderia ser only aqui também tipo vai autenticar only no índex só ia autenticar no índex e dessa forma a gente pode testar lá já no índex no show eu não preciso fazer login segundo que tá ali então vamos lá o rosto 8.000 barra posts então eu posso ver os posts e posso ver a página de um post aqui tranquilo sem fazer login mas eu tô logado aqui desculpa deixa eu desfazer login e lá no post agora não estou logado tá aparecendo ali login e o register posso ver a página de um post posso eu posso criar um post posso entrar no post barra create não eu tenho que logar posso ir lá no no post pra editar um id post post barra id barra edit não posso tem que logar também então a gente vai logar só que eu não lembro eu não lembro qual que é a a senha dos caras pra não olhar no banco de dados eu vou criar outro aqui meu nome mesmo meu e-mail mesmo a bio aqui coloca qualquer coisa e a senha aquela super secreta de sempre register pronto estou logado vou deixar logado e vou lá fazer o resto do código então essa parte do da autenticação nós criamos autenticação no outro vídeo né pra usar autenticação vocês viram aqui que a coisa mais simples do mundo né é bem bem simples mesmo então vamos lá no código agora a gente vai criar o formulário pra criar o formulário normalmente a gente vai lá na pasta de views na pasta de views teria a pasta de posts e lá na pasta de posts eu criaria uma uma página chamada create.blade.php e colocaria um formulário por create e um formulário pro edit só que aqui eu quero fazer um formulário só pra fazer essas duas coisas até pra experimentar como que ficaria isso aqui eu gostei do resultado e achei melhor fazer assim já vou mostrar pra vocês então eu vou criar lá dentro de views eu vou criar uma pasta forms aí todo todo formulário que eu for criar pra esse sistema eu vou deixar dentro dessa pasta pra poder usar ele nas nas páginas então eu vou então eu vou resources views forms resources views forms qual o nome que eu dei mesmo foi post.blade.php tá criei o arquivo vou abrir ele aqui não tem nada vou simplesmente colar o código aqui e salvar aqui é o seguinte aqui é o seguinte eu vou estender na linha 1 vou estender o nosso layout vou começar a seção content e aqui vou criar o post ou editar porque esse aqui vai servir para os dois esse formulário ele tem uma action todo formulário né tem uma action só que aqui ele vai mandar para um lugar dependendo do que eu receber aqui ó se eu receber essa variável action ele vai me mandar lá pro lá pro update pra fazer o edit se ele não mandar nada ele vai me mandar para url de posts que é onde eu vou fazer o store ou seja se vier a action eu vou editar se não vier a action eu coloco isso aqui para poder criar então já essa linha da action já está servindo tanto para edição quanto para criação aqui esse csrf field é um helper do Laravel que ele cria um campo um campo hidden no formulário com esse código csrf que impede que que a gente mande esses dados de outro lugar sem ser desse formulário que aí ele ele verifica esse token aqui na hora que faz o cadastro e aí ele vê aqui ó e set né se tiver o post se eu tiver editando um post né porque se vier essa variável post pra cá logo eu vou estar editando um post e aí ele manda esse outro helper do Laravel aqui do blade esses helpers do esse o blade ele usa essas duas chaves para poder fazer as coisas normalmente a gente abriria aquela tag php e faria o nosso código php dentro do html que ele usa dessa forma se tiver o post ele manda esse campo hidden aqui com esse patch por quê porque o nosso formulário tem o método post se você mandar o método post ele vai chamar uma action para salvar agora se você tiver editando você tem que mandar o patch por causa daquelas rotas que a gente viu lá esses esses métodos aqui tem o método post tem o método get tem o método put patch método delete para edição você tem que passar para ele que você está usando o método patch e isso vai como um campo oculto aqui dentro do formulário aqui ele dá o end i7 ele sempre começa assim no no blade né ele começa o i7 termina o i7 se for um if ele termina o if e aqui a mesma coisa tem os campos para poder fazer o cadastro esse id do autor eu usei esse encrypt só para mostrar para vocês que dá para usar também não teria necessidade porque quem vai quem vai ver essa edição é o próprio autor então não tem porque mostrar o id criptografado para ele ali e isso aqui eu esqueci de falar é outro campo hidden também que eu uso para poder fazer a os paranauê lá no 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 controller aqui para saber quem é o autor para poder fazer umas coisas que eu já vou mostrar para vocês aqui tem o title do post aí a pessoa vai preencher mas só que se tiver o post já se a gente estiver editando ele põe o título já aqui esse or é assim se não tiver isso ele coloca isso coloca nada aí dessa forma eu consigo usar o mesmo formulário para criar e editar mesma coisa no content ele pega o conteúdo que vem lá do banco ou não coloca nada e assim fica simples da gente usar o blade para fazer as coisas agora já demorei muito falando falando nisso aqui eu vou pegar o código que a gente vai colocar lá nos nossos formulários mesmo que são coisas bem simples agora lá no lá no lá na pasta de de views de sursis views eu não tenho ainda os arquivos lá mas eu tenho a pasta então dá para criar de uma vez então eu vou criar o arquivo dentro de ressources views posts create.blade.php e aí em vez de fazer o formulário aqui eu vou pegar aquele formulário que a gente criou lá e vou incluir ele aqui olha lá inclui forms post esse form significa que eu estou dentro da pasta ressources views e que tem um arquivo chamado post lá dentro ele vai incluir aqui para nós e aí eu vou criar também o edit esse foi o create eu vou criar o edit fica em ressources views forms forms não posts edit.blade.php e aí colo a mesma coisa aqui ou seja ele vai incluir o mesmo formulário para as duas views né agora eu tenho que ajustar o controller deixa eu ver se eu não deixei nenhuma coisa para trás aqui eu coloquei lá autenticação fiz as views agora lá no post controller no post controller eu vou colocar esse código aqui no método index vamos lá que eu estou falando aqui mas eu estou meio meio em dúvida porque eu não sei porque eu coloquei esse código mas é só para poder ordenar pela data porque estava colocando em ordem de por ordem de id né aí os últimos criados iam ficar muito muito longe muito aí e aparecer primeiro os posts mais antigos coloquei essa ordenação aqui para ficar melhor só que dá fazer o fazer o código num dia e gravar o vídeo duas semanas depois né então continua sendo a mesma coisa aqui agora o que interessa né ó lá no no método create não tem nada ainda vamos chamar a view create lá na view create tem aquele código que importa o nosso formulário e no nosso método store que é esse que faz o a gravação de tudo no banco a gente vai ficar com esse código aqui ali está o store colar aqui então aqui a gente vai salvar um post ele vai receber esse request esse request é tudo que vem de lá do formulário valor dos campos vai criar um new post com esses valores vai pôr o title vai pôr o content e vai pôr o autor id como eu tinha encriptado lá só para só para fazer graça e mostrar que dá para usar isso aqui aqui eu vou dar o decrypt então ele vai salvar um post com título conteúdo e autor id e vai salvar esse post no banco e vai retornar para a gente essa mensagem essa flash message aqui ó post criado com sucesso e vai redirecionar a gente para index dos posts se você vê são várias partezinhas antigamente eu fazia essas páginas tudo num arquivo só fazendo a conexão com o banco fazendo o código PHP fazendo o javascript e html tudo tudo junto agora fica tudo mais organizado né eu acho mais simples assim lá no método edit edit a gente coloca aquele código ali aqui ele chama aqui ó é onde eu estou criando aquela variável action que vai lá para o nosso formulário para dizer que aquele formulário se trata de um formulário de edição e não de criação isso aqui na verdade ele manda um texto para lá ele manda um texto que eu já vou mostrar no no navegador ele manda uma url para o formulário para poder dizer que o formulário tem que mandar os dados para cá e aí ele chama a view mandando o post que ele vai editar e mandando essa action aqui e já já eu mostro lá na página como é que funciona isso e agora eu posso testar essas coisas estamos logados aqui ainda estamos então eu vou aqui ó eu vou fazer o menu depois tá agora eu vou direto aqui no posts barra create então eu vou criar um post aqui é um lindo post e aí o conteúdo dele um lindo conteúdo vou escrever muito não porque eu digito devagar para caramba olha lá um lindo post um lindo conteúdo aqui saiu sem o u eu já sei porque eu vou arrumar agora no cadê o nosso é o nosso index isso é o nosso index e aí eu vou lá no index.blade PHP é aqui eu coloquei colocar zero aqui ó ele pega do primeiro carácter né isso aqui é coisa de noob vamos lá ó pronto agora ele mostrou tudo então vejam criamos o post agora a gente pode clicar aqui para ver aquele post ele não tem nenhum comentário ainda dá para tratar isso aqui claro né se não tiver nenhum comentário ele mostra uma mensagem que não foi comentado ainda seja o primeiro a comentar né aí você pode ir lá e colocar aquele first pessoal gosta de colocar eu nunca coloquei mas pessoal gosta é agora próximo passo como eu ainda não implementei o login para poder ah não nós estamos logados então a gente pode editar aqui nesse eu não coloquei foi um link um menu para poder editar então eu vou digitar mesmo aqui ó post id edit eu vou editar esse post aqui tá vendo ó ele traz aqui o conteúdo e aqui que eu tinha falado para vocês do campo ridem é o seguinte mostrar aqui no formulário pegar aqui ó o id do autor não sei se está dando para enxergar eu vou aumentar a tela aqui mas no tem um campo escondido ali chamado autor id com o id do cara aqui ó onde eu dei aquele crypt para ele deixar encriptado mas não precisava fazer isso eu fiz só para mostrar para vocês que dá para trabalhar assim coloca um campo ridem criptografa ele para poder passar de uma página para outras informações fica melhor do que não tratar de jeito nenhum né aí eu ponho aqui title editado do save ele deu um erro que eu eu não implementei o método update deixa eu explicar aqui lá no no controller nós temos nós temos o nós temos o o método store que é o que salva o que vem do formulário e temos o método update esse update eu não implementei ainda isso aqui ficou para a próxima parte para a parte 9 então por isso que ele não ele não deu resultado aqui tá mas no próximo vídeo ele vai dar o resultado e aqui já deu para mostrar bastante coisa para vocês e se eu continuar agora vai ficar muito longo esse vídeo então eu espero que vocês estejam gostando dessa forma de trabalhar com o framework pois eu eu prometo usar um tema mais bonitinho na próxima vez eu não me importo muito com com esse negócio do front-end eu gosto de ver os dados que estão saindo até mesmo no terminal praticamente não uso o navegador só uso mesmo na hora de preencher os formulários mas para mostrar fica mais bonito assim né então obrigado e daqui alguns dias eu volto com mais vídeos voltando da parte 9 eu acho que vai ter umas 13 14 partes certo um abraço pessoal valeu muito obrigado